E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do Veste da Deprê e hoje eu trouxe um convidado ilustre para conversar com vocês. Eu fiz um vídeo na semana retrasada ou passada, não me lembro, mas eu fiz um vídeo comentando quanto ganha ali um médico veterinário início de carreira, mas principalmente da área de pequenos animais. E muita gente, mas muita gente mesmo, me perguntou sobre a área de grandes animais. E como eu não tenho esse know-how, eu trouxe um convidado aqui ilustre para conversar com vocês, que é o Hugo do Informativo Equestre. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, muito obrigado Luiz aí pelo convite, por estar participando nesse teu canal. Tem uma grande visibilidade aí nacional em todos os futuros, acadêmicos de medicina veterinária, os acadêmicos de medicina e os profissionais. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Antes de começar esse podcast propriamente dito, queria dar alguns recadinhos para vocês, galera. Primeiro recado é que a gente voltou com a nossa loja de camisetas. Então as camisetas do Veste da Deprê voltaram a ser vendidas. É só vocês entrarem no www.lojavestedadeprê.com.br. Vocês vão encontrar uma infinidade de camisetas lá. Tem de grandes, tem de pequenos, tem de selvagens. Tenho certeza que você vai achar algum modelo que você goste. E o segundo recado que eu queria dar para vocês é que eu lancei o meu livro finalmente. Na verdade é um Manual do Calouro de Medicina Veterinária. Ele é um livro online, é um e-book que você pode baixar ou no seu celular ou no seu Kindle. Ele está disponível na loja da Amazon. Então se vocês entrarem lá www.amazon.com.br, é só digitar Manual do Calouro de Medicina Veterinária. É um livro que eu escrevi para estudantes de medicina veterinária desde o primeiro. Até recém-formados ali se encaixam um pouco. Eu dou algumas dicas para que vocês não deem tantas cabeçadas na parede quanto eu dei e façam tantas burradas quanto eu fiz durante a graduação. Então é mais para dar um norte para vocês mesmo, para vocês realmente levarem a faculdade a sério, porque o mercado já está saturado de profissionais, mas a grande maioria desses profissionais são profissionais medícolas. O mercado carece de bons profissionais e é isso que eu pretendo que vocês sejam no futuro. Bom, dando início então ao podcast, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho na área de grandes animais, que igual eu falei para vocês, eu tenho experiência ali na área de pequenos, mas de grandes eu acabei nunca trazendo muito conteúdo para vocês e é por isso que eu trouxe o Hugo aqui. Hugo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua carreira, onde você se formou, com o que você trabalha hoje em dia. Inclusive, se quiser comentar sobre o informativo equestre, pode ficar à vontade. Tá bom, muito obrigado, Luiz. Então, vamos começar lá do princípio. Eu sempre tive contato com animais de grande porte, minha família tem propriedade no interior de São Paulo, na região de Franca, né? Então, eu tive sempre contato com cavalos, suínos, bovinos. E aí, meu interesse de veterinária, eu me formei na região mesmo, na cidade chamada Ituveraba, na faculdade Francisco Dr. Maeda, da Fafran, que é uma faculdade particular municipal. Então, lá me formei. E quando eu já entrei na faculdade, eu sempre me interessei em estágio, né? Então, desde o começo, desde o primeiro semestre da minha faculdade, dá a liberdade para as pessoas fazerem o seu estágio desde o começo do curso. Então, eu tive até um apelido na época da faculdade, que é o R3, né? Porque eu não saía do hospital veterinário. E aí, eu sempre, todas as férias, eu fazia estágio. Eu ia fazer estágio em vários locais, eu procurava durante a vida acadêmica mesmo, antes das férias, no primeiro semestre, eu já ia procurando aonde eu poderia fazer estágio. Então, desde o princípio, fazendo estágio. No segundo ano de faculdade, eu vi que o mercado de cavalo, que eu vou puxar a sardinha mais para o mercado de cavalo, que é onde eu tenho um trabalho maior, eu vi a necessidade de abrir as portas, porque é um mercado muito restrito. Foi naquela época que começou a explodir os vloggers e saiu os youtubers. Eu falei assim, eu vou fazer algo diferente, eu acho que eu vou fazer um Facebook e vou falar sobre a minha rotina no dia a dia e como estagiário de veterinário e os casos que aconteciam no dia a dia. Então, aí surgiu a Informativo Equestre. Eu coloquei lá e foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje é um portal de conteúdo com esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, hoje somos referentes em conteúdo técnico equestre, graças a Deus. Fui construindo isso através dos estágios, né? A participação nos estágios. E hoje eu clinico bem menos, como quando eu me formei com Equinos. Hoje estou aqui na região de São José dos Campos, localizado em Jacareí. Tem algumas clientelas, mas bem pouca. Só te interrompendo rapidinho. Pessoal, a live atrasou, a gente tinha marcado para meio dia, mas acabou atrasando porque o Hugo estava trabalhando, atendendo um cavalo, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. Tinha um cavalo que tinha caído num brejo e não levantava. E a gente foi lá dar um aporte. E aí atrasou um pouco, mas estou aqui em GTI. Eu trabalho, 70% do meu trabalho é focado na Informativo Equestre. Então, hoje eu trabalho 70% com o público da internet, com conteúdo de cavalo. E, Hugo, o pessoal sempre tem dúvidas, principalmente a galera que está entrando na faculdade agora. Quais são, por exemplo, eu quero trabalhar com grandes, quero trabalhar com animais de fazenda. Quais áreas eu posso trabalhar? É com equinos, com bovinos, com suínos? Quais são essas possibilidades para o médico veterinário que quer trabalhar com animais de produção? Olha, Luiz, eu falo que todo mundo tem um gosto. Quando tem um gosto musical, tem um gosto por animais que eles querem trabalhar, né? Tem gente que, igual no meu caso, como eu sempre fui focado em equino, trabalhei, a minha família tinha cavalos, tinha alguns cavalinhos, meus tios. E eu sempre gostei do animal cavalo, então eu sempre foquei no animal cavalo. É óbvio que eu também ajudava os vizinhos com o retiro de leite, né? Cresci em fazenda e propriedade, então... Mas a minha paixão sempre foi cavalo, né? Sempre foi cavalo e foi um gosto e assim segui essa carreira. Porém, uma coisa que eu sempre falo às vezes é que é bom experimentar outras áreas, não é só focar numa área só. Por exemplo, eu fazia estágio com cavalo, mas às vezes, numa semana que eu tava tranquilo, eu ia pra um retiro leiteiro, ajudava a tirar leite, ia com veterinário de campo, vacinava gado, às vezes ia pra cabanhas, quando eu fiquei no Rio Grande do Sul, conheci cabanhas de vídeo de ovino, conheci um pouco do trabalho de veterinário de ovino. Então, assim, é tudo questão de gosto, mas eu sempre oriento as pessoas antes de falar, eu quero cavalo, um exemplo, principalmente um pouco trabalhar com bovino, com caprino, entendeu? E se orientando conforme o curso vai evoluindo. Então, é essencial a pessoa já começar bem no início do curso, já direcionar isso. É legal até mesmo porque eu sempre comento com os seguidores aqui do canal e o pessoal que me acompanha, que a gente geralmente, às vezes, não sabe exatamente com o que a gente quer trabalhar. Que nem, tudo bem, você já sabia que queria trabalhar com cavalo, mas às vezes a pessoa entra na faculdade, ah, eu gosto de grandes, mas não sei qual a área exatamente que eu quero trabalhar. E você vai conseguir tirar essa dúvida fazendo estágio, porque às vezes você começa a fazer estágio numa área e aí você percebe que você realmente não gosta daquilo. E aí você vai procurar se encaixar na melhor área que você mais goste, né? Que acabe tendo mais interesse. E, Hugo, pra quem entrou na faculdade agora, quais são os primeiros passos que você recomenda pra quem quer trabalhar com grandes animais de uma maneira geral, seja com cavalo ou com bovinos? Entrei na faculdade, o que eu faço? Tem que procurar estágio em áreas? Tem que procurar estágio em fazenda? Tem que fazer estágio no hospital da faculdade? O que você recomenda pra galera? Olha, eu recomendo, já de início, é porque tem várias faculdades no Brasil. No caso da minha, por exemplo, e entre outras instituições, existe uma fazenda, né? A maioria das faculdades existe uma fazenda onde tem todas as espécies ali. Na minha tinha granja de suíno, granja de galinha poideira, tinha cavalo, tinha confinamento. Então, assim, no começo, aproveita os recursos que a faculdade lhe oferece. É, essas fazendas experimentais que a gente chama, né, galera, são muito importantes, principalmente pra quem quer trabalhar com zootecnia também. Porque às vezes a gente pensa em grandes, ah, vou trabalhar com grandes com a parte de clínica. Mas não tem só a parte de clínica, tem a parte de zootecnia e de produção propriamente dita, que o veterinário pode atuar. Então, a minha dica pra vocês é que se a faculdade de vocês não tem alguma fazenda desse tipo, galera, cobrem a reitoria, o colegiado, papa, que seja quem for, mas procura cobrar a sua faculdade pra poder ter essa estrutura. Porque a gente fala que quem faz a faculdade é o aluno, né? Mas eu concordo em meia parte com isso, porque a estrutura é muito importante pra você ir lá e ter o contato e botar a mão na massa, né? É, e principalmente vocês que estão me ouvindo agora, eu e o Luiz, que estudam em faculdades particulares. Você está pagando por algo. Exatamente. Exija. Exija, olha, eu estou pagando, eu quero ter isso. Então, começa a pegar os recursos ali da instituição, pra quê? Tudo é degrau, né? Você não tem conhecimento ainda pra pegar um estágio com um veterinário de hípica, um veterinário de centro de reprodução de bovino, de fertilização in vitro, ainda você não tem esse conhecimento. Então, vamos começar por baixo. Use os recursos que a sua instituição oferece. Se não oferece, cobre. Exatamente. Mas e aí, você recomenda fazer estágio em alguns outros lugares? Porque eu vejo muita gente falando, ah, quero fazer estágio em áreas. Como que funciona essa parte, assim, desses estágios fora da faculdade, na parte de grandes? Eu, assim, eu sempre fui meio comercial, né? Eu sou um bem carudo, né? Eu sempre, eu ligava, tipo, ó, Arastal, eu sou veterinário, eu estou fazendo veterinária, eu quero fazer estágio. Tem oportunidade? Não, não tem oportunidade. Pum. Aí o outro ligava pro outro, ó, tem oportunidade aí e tal, eu estou querendo aprender. Pum. Eu, estou falando eu, Hugo, sempre fui carudo. Assim, network é tudo. Eu falo que network é tudo. De repente, você não tem network, mas seu colega do lado da faculdade tem um veterano, tem contato e pode te ajudar. Então, tudo é network e na caruda. Eu falo assim, se você quer conquistar algo, você tem que correr atrás. Nada vai cair de céu. Então, veja bem, eu, desde o início, eu fui carudo. Eu sempre entrava em contato com os hospitais, entrava em contato com os vários, eu quero fazer. Tem condições? Ah, tem um processo. Beleza, me fala tudo que tem aí pra fazer de papelada que eu tô mandando. Eu quero fazer estágio ali. Então, eu sempre fico carudo. E network, sempre conversar com os veteranos, principalmente, que estão saindo aí no mercado e manter esse contato sempre, né? Eu acho que o principal é isso. É verdade, eu concordo muito com isso que você falou. Inclusive, mais uma vez, congressos, cursos, tudo que você puder fazer em relação a isso, não é aquela coisa de você ir lá e só, vou assistir uma palestra de cólica. Não é só a questão da palestra de cólica, mas é o networking que você pode fazer com o palestrante ali. Então, esse palestrante pode ser dono de um Arias, ter contato com, ou ser veterinário de um Arias, e aí você vai lá, assiste a palestra. Muitas vezes, você pode só mandar um e-mail pra pessoa pedir um estágio. Aí o e-mail cai na caixa de spam. Mas a diferença de você ir lá e dar a cara tapa e conversar com a pessoa. Oi, sou fulano de tal, gostei muito da palestra, quer me dar um estágio? A chance de conseguir esse estágio acaba sendo muito maior. Exatamente. Falou tudo. Eu acho que tem... Ah, Hugo, mas eu sou tímido. Mano, não precisa fazer esse câmbio. Chega no pé do ouvido do cara. Olha, eu gostei muito de você. Eu tô aqui, eu trabalho com... De repente, o professor que você tem na faculdade é conhecido do cara, porque, às vezes, quando você vai em congresso, principalmente simpósio de faculdade, é geralmente o professor que faz a ponte, né? Sim. E se você é um aluno que tem contato com o professor, chega, olha, eu sou aluno do professor tal e tudo mais. Eu tô querendo um estágio. Se o senhor não puder me dar estágio, você pode me indicar um local legal, que eu posso estar enviando material pra avaliação, pra estar podendo fazer o estágio. Meu, é meter a caruda. É meter a caruda e conquistar, ir atrás. E, Hugo, chegando agora aos finalmens, a pergunta que o pessoal mais faz, na verdade, são duas perguntas. A primeira pergunta é como que tá o mercado na área de medicina de grandes animais? Tá saturado? Não tá? E eu sei que, assim, inclusive na área de grandes tem várias especialidades, né? Que nem você gosta mais de cavalo, tem gente que trabalha mais com bovinos. Como que tá essa... Realmente, o mercado de trabalho ali tá saturado? Não tá? O mercado vai muito bem, obrigado, Luiz. É porque o profissional que sai da faculdade é quem não sabe lidar com o mercado. Veja bem, estamos no Brasil. Qual que é o aporte que traz PIB pra o Brasil? É a agropecuária, correto? Qual que é o maior rebanho do mundo? De bovino, do Brasil. Ou seja, o primeiro PIB na pecuária é a bovino, de corte, de leite, produção. Segundo, cavalo, gerando em torno aí de 12 a 16 bi. Ficando em segundo lugar no mercado agropecuário. Então, o mercado tá começando a... Deu uma parada na crise, mas tá começando a aquecer e tem muito trabalho. Só que é o seguinte, eu vejo com os profissionais, quando eu... Inclusive, depois eu vou entrar sobre a minha palestra, porque eu fiz uma pesquisa, quando eu saí da faculdade, eu paguei uma pesquisa e desenvolvi uma pesquisa, eu vi que as pessoas não sabem começar o start. E todo mundo migra pra aquele nicho, onde tá saturado. Talvez aquele local que você tá focando é que tá muito saturado. Esse local que você fala seria a parte de clínica ali? A pessoa quer sair, quer fazer atendimento direto na fazenda? Isso, a maioria é clínica, né? Eu acho que tinha uma pessoa que até perguntou qual que é o local que tá mais lotado de veterinário. É clínica, a maioria sai atendendo, fazendo seus serviços autônomos, como profissional liberal. E a clínica, você vai se deparar com bastante gente. Realmente, você vai se deparar com várias pessoas. Mas... E outra coisa que eu vejo muito no perfil profissional do médico veterinário é que, às vezes, ele quer ficar na região onde ele se formou ou onde ele vive. E talvez nessa região tem 5, 6, 7, 10 veterinários que já atuam há 10 anos. Ainda mais se for um polo de veterinários. Por exemplo, aqui em Londrina, tem, acho que, 4 ou 5 faculdades. E tem muita gente que se forma Ah, gostei da cidade. Vou ficar em Londrina. E aí, assim, na parte de pequenos, principalmente, mas na parte de grandes também. Cara, é cheio de gente. Sim. O mercado, ele realmente fica saturado, né? Agora, se você for numa cidade um pouquinho mais afastada, sei lá, Campo Mourão, aqui, já começa a ter maiores possibilidades. O grande problema é que a galera quer ficar, às vezes, na minha área, por exemplo, em cidade grande ou perto dos pais e não quer dar a cara e ir pro interiorzão, né? Exatamente. Eu saí de casa também, depois formado. Fui pro Rio Grande do Sul, fiquei um tempo lá fazendo estágio. Fui pro Nordeste conhecer. Eu sempre tive essa vontade de conhecer mesmo e explorar. O que acontece na medicina veterinária, Luiz, é o que acontece na medicina humana. As pessoas, os médicos, querem ficar nos grandes centros onde corre dinheiro. É o que acontece hoje. Por quê? Muitos, poucos médicos vão pra lugares afastados. Por quê? Corre-se menos dinheiro. E, querendo, nós a gente gosta de dinheiro. Quem gosta de dinheiro. Exatamente. Os que pagou a faculdade têm que ter uma retribuição de volta, todos os cursos, tudo isso. Você quer construir uma carreira e você quer ficar onde? Está o dinheiro. Mas nem sempre aonde está o dinheiro é legal. Às vezes você pode ir pro Pará, dar pro Norte, trabalhar com um veterinário lá e ter uma, como eu só falo, uma qualidade de vida melhor. O salário que você ganha lá é melhor e dá pra sobreviver, entendeu? É questão de arriscar. E aproveitando e fazendo uma pergunta também que sempre me fazem, e foi uma coisa que, não sei se é senso comum, mas que eu sempre ouvi durante a faculdade, que a área de Quinos tem que ter QI pra entrar nela. Tem que ter a pessoa que indica ali que é uma área muito fechada, que os profissionais que já trabalham não dão abertura pra outros profissionais, novos profissionais, entrarem nessa área. Qual que é a sua opinião em relação a isso? É tranquilo entrar? Não é? Como que funciona esse jogo do mercado ali? Cara, a questão de QI está em todo o mercado. Exemplo, vamos supor que eu sou um profissional renomado e eu recebo todo mês dois, três estagiários. Dois, três gratificações. E o mercado, ele penera. Não é questão, aí é um mundo fechado, não. Não, todo dia você está recebendo estagiários. Eu tenho vários colegas aí de 20, 25 anos de hípicas que todo mês tem estagiário, tem uma rotina. É óbvio que ele está sempre observando, assim como o empresário de uma empresa multinacional está sempre garimpando bons profissionais, o mercado veterinário e o capo de cavalo também está querendo garimpar bons profissionais. Então, automaticamente, quando um profissional acha um estagiário muito bom, né, que está desenvolvendo, estuda anatomia, estuda fisiologia, cara, você tem que ver, o pessoal que está me escutando, você está lidando com cavalos que às vezes valem milhões. Tem cavalos que valem 500 mil, 600 mil, 800 mil. Então, assim, você pega o alto valor zotécnico desse animal, você tem uma alta responsabilidade. Então, a equipe veterinária não vai colocar qualquer um para trabalhar com esse animal. É a mesma coisa, você tem uma Ferrari ali, você não vai mandar no mecânico, no seu zé ali da esquina para trocar o óleo da sua Ferrari, né? Exatamente. Então, esses profissionais, essas equipes veterinárias, elas estão sempre observando os profissionais e aquele que se destaca, que corre atrás, que estuda e que tem boa vontade, ele vai pegar e falar, ó, esse estagiário é bom, eu vou ficar, aí começa. Aí começa a dar autonomia para esse estagiário, quando ele se forma, aí ele fala, ó, quer trabalhar com a minha equipe? Vem pra cá. Mas não é que é fechado a QI, não. É porque o profissional individual, o acadêmico, ele está correndo atrás de trabalhar e ele vai se inserir no mercado, sim, porque ele conquistou isso, né? Existem os QI, mas, meu, eu não indico. Eu falo assim, mas eu não indico ninguém, porque indicar uma pessoa, principalmente quando você não conhece, é arriscado, porque pode queimar até teu nome. Então, esse negócio de QI, antigamente podia ter? Podia ter, porque não tinha comunicação, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Hoje, tudo corre rápido. Eu acho que como correm as notícias dentro do mercado do cavalo, ocorre em outros lugares. Às vezes eu falo alguma coisa, de repente me ligam, ligo com um amigo meu, ó, o que falou isso, eu acho que está meio confuso, eu acho que ele precisa melhorar nisso. É rápido. Antigamente não, demorava você descobrir se o cara era salafrário, eu queria dar o golpe, né? Se vendia muito bem, não entregava quase nada. Então, acontece. Mas, hoje em dia, isso está caindo cada dia mais, sabe? Eu acho que não existe mais isso. Eu acho que é critério e força de vontade. E não, eu estou, eu sou de fora desse mercado dos cavalos, principalmente, mas o que eu percebo assim, é que, querendo ou não, é um mercado menor, né? Não é igual a gente chegar e falar, por exemplo, não, é igual pequenos, que você, cada esquina tem uma, um pet shop, uma clínica veterinária, que você pode chegar e trabalhar ali. O mercado de equinos, ainda mais de equinos de elite, porque, assim, minha opinião de quem vê de fora, é que se você quer trabalhar com cavalo, não é difícil trabalhar com cavalo. Agora, o pessoal, quando fala que quer trabalhar, ah, quero trabalhar com cavalo. Quero trabalhar com os cavalos top, cavalo de exposição, com um reprodutor super mega power. E aí, realmente, não é todo lugar que trabalha com isso, né? E, obviamente, o mercado acaba ficando um pouco... O mercado não, mas a disponibilidade de vagas para essa área acaba ficando um pouco menor. Ou não? Estou falando coisa errada. Não, não. Pelo contrário. Luiz, há 10 anos atrás, quando eu entrei na... É, contando o tempo de formado, mais no comecinho, 2010, quando eu entrei, né? Existia poucos hospitais veterinários, mas muito pouco de cavalo, né? Você tinha 3 ou 4 aqui em São Paulo, tinha 2 no Nordeste, tinha 1 no Rio Grande do Sul, agora não. Está aumentando. No Nordeste já tem 5, se eu não me engano, é 5 ou 6 já centros de equino. São Paulo também está aumentando bastante. Além das faculdades em São Paulo, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul já está abriu 3, 4 clínicas, que eu já estou sabendo. Entendeu? Está aumentando. É progressivo. Sabe? Vai... Existe uma certa... um certo ciclo em toda a cadeia produtiva e econômica no mundo, né? E na veterinária também é assim. Porque antigamente eram menos proprietários, antigamente eram menos criadores, eram alas fechadas, eram cabanhas fechadas. Então hoje, a economia está crescendo e o pessoal está ganhando dinheiro, está começando a comprar cavalo. Entendeu? Então, está começando a aumentar o número de animais e o número de proprietários. consequentemente, aumentar também os hospitais veterinários. E, Hugo, vamos dizer assim, a pessoa é recém-formada, ela resolve trabalhar com clínica de grandes ou, enfim, com qualquer área de grandes. Até se você quiser explorar um pouquinho as diferentes áreas. A pergunta que não quer calar, quanto que a pessoa vai ganhar? Eu sei que isso é extremamente variável, eu já falei isso no vídeo de pequenos. Assim, o problema é que o pessoal às vezes quer saber quanto que eu vou ganhar? 3 mil reais? Meu, você não tem como saber isso muitas vezes, né? Porque varia da região, varia do grau de escolaridade da pessoa, varia da área, tem muitos fatores intrínsecos ali. Mas, por exemplo, uma coisa que eu consigo dizer com certeza na área de pequenos é o valor do plantão, por exemplo. Então, o plantão varia ali entre 150, 100 a 150 reais por 12 horas noturnas de trabalho. Então, é uma remuneração bem exaustiva. Tem algum parâmetro, assim, que você possa dizer na área de grandes pra gente? ou dar um overview das diferentes áreas de atuação e a remuneração dessas áreas? Sim, vamos começar pelas áreas de atuação. Antigamente, aos 10, 15 anos atrás, era clínica e reprodução, clínica e reprodução, clínica e reprodução, clínica e reprodução. Só que dentro da clínica tem um leque, dentro da reprodução tem mais um leque. Vou falar da clínica, eu trabalho mais na clínica. Tá crescendo muito fisioterapia, reabilitação, odontologia, neon... Gente, no Brasil não tem um centro de neonatologia, um centro. E agora tem as pessoas que estão começando a procurar neonatologia. Eu tive a oportunidade de estar na Caudelaria de Rincão, berço da Cabalaria do Exército. Eu vi que o pessoal está começando a querer investir mais em neonato. Então, são áreas que estão começando a surgir bem devagarzinho e, assim, tem que ter interesse também, né? Não adianta ter várias coisas e a pessoa não tem interesse nenhum. vai ficar sempre naquele profissional base, né? E isso acarreta no seu futuro financeiro e profissional. É tudo... Mas, assim, saiu hoje da faculdade. O que eu vou ganhar? Bom, tenho que ganhar a primeira experiência. É o mais importante, né? É o mais importante. Sabe por quê? Eu vou até abrir uma texta para vocês que estão me ouvindo aqui. Uma coisa que me ligaram. Eu recebo direto estagiários... Não, ligações de profissionais. Uh, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Nesse dia pra trás, um cara me ligou, um profissional renomado me ligou, eu tô abismado. Falei, o que aconteceu? Não, um proprietário me ligou aqui hoje perguntando, falando um relato e, assim, eu fiquei com vergonha até comigo, assim, da profissão. Eu pedi até desculpa pra ele. O cavalo estava com cólica, um rapaz recém-formado, o proprietário ligou com um rapaz recém-formado que indicaram pra ele na madrugada, isso na madrugada. O veterinário foi lá, recém-formado, nada contra recém-formado, nada longe disso, mas eu tô falando de experiência. Nós todos já fomos, né? É a importância do estágio, a experiência, gente. Você vai deixar de fazer estágio nos 45 segundos do tempo no mercado que é tão restrito, assim, né? Precisa de bons profissionais? Ele ligou de madrugada, o veterinário foi lá, viu que era cólica, palpou, bonitinho. Aí na hora de fazer os medicamentos, ah, não sei pro cateter. O proprietário olhou pro cara, como assim? Não, eu não sei pegar veia. O cara, não sabe pegar veia, mas você precisa, você é veterinário. Não, não sei. Peraí. Ainda mais veia de um cavalo, né? Pois é. O dono, o proprietário, na frente do veterinário, recém-formado, falou assim, ligou pra um técnico em agropecuária, olha pra você ver a situação, ligou pro técnico em agropecuária, falou, fulano, vem cá na minha propriedade, que eu tô com um veterinário aqui, mas ele não consegue pegar a veia do cavalo. Vem cá na minha propriedade, que eu tô com um veterinário bosta aqui. Exatamente. E aí ele falou que o técnico foi lá, colocou o cateto, tipo, chegou lá e falou, pronto, doutor, tá feito, é só isso? Aí ele falou, é só isso. Muito obrigado, posso ir embora? Posso ir embora. Não! Depois não sabe, né, porque a gente pede vaga pra palmonista de agropecuária e tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que primeira experiência, pessoal, faça um estágio agora. Agora, ontem. Se vocês perceberam, ouvintes, vão ver que muitas vezes profissionais que já estão há muito tempo no mercado, às vezes eles acabam perdendo um pouco dessa prática, assim, então, por exemplo, eu vejo com alguns profissionais renomados que eu conheço que a pessoa tá há 30 anos no mercado, já tem a auxiliar ali junto, o pessoal que faz tudo pra ele, ele fica só com mais a cabeça pensante ali. Nesses casos, eu até concordo, mas eu imagino que não seja esse caso que você disse aí, né? Então, aí o veterinário, esse amigo meu, falou, meu, me desculpa pela minha classe, estou indignado. Falou, eu pedi desculpa pro proprietário, nem era eu pra pedir desculpa. Então, assim, ele fala pra mim, o que precisa de experiência, as pessoas estão se formando, as faculdades estão formando pessoas, e essas pessoas não têm experiência. Mas aí você vai perguntar pros estagiários, que às vezes acompanham os estagiários, cara, não tem, às vezes, interesse. De repente, no último ano, ah, eu gosto de cavalo, vou fazer estágio. Você vai se inserir no mercado? E se se inserir, você vai fazer pequenas cagadinhas, desculpa o perdão da palavra, mas que vai queimar o teu filme. Pessoal, as faculdades, elas têm uma carga horária mínima de estágio que você tem que fazer extracurricular. Então, algumas faculdades têm 150, outras têm 200 horas. tem gente que chega no último ano da faculdade, e fica só, ah, eu já completei minha carga horária de estágio, não preciso mais fazer. Mas não pense que a carga horária de estágio é pra você completar a hora. Não, é pra você adquirir experiência. Quanto mais treinado você for, melhor profissional você vai ser. Inclusive, aproveitem pra fazer estágio durante a faculdade, porque dificilmente, a não ser em casos muito raros, você vai conseguir fazer estágio depois de formado. A não ser que você pague pra isso. Não sei se na área de grandes tem isso, mas na área de pequenos tem. Então, existem hospitais grandes, em São Paulo, em Curitiba, que falam assim, eu te aceito como estagiário, médico, veterinário formado, mas você vai me pagar pra isso. Exatamente. Não, isso existe, existe, eu conheço alguns lugares, no equino, que você paga. Então, assim, vamos agora falar do salário. E, vamos aumentar a experiência salário. Então, hoje, tem muitas instituições que oferecem a residência. Então, o primeiro passo é a residência. Salário, aí você vai depender da residência que você passar. Se você passar numa residência de uma federal ou estadual, é teto do MEC, que se eu não me engano é 3 mil, né, por aí. É 3,300 e 11 quebrados. 3,300 e por aí. Então, instituições privadas já é um salário mínimo, um salário mínimo e meio. Então, já vamos começar por aí. Fiz o primeiro ano de residência, segundo ano. Mas, gente, não esqueça de fazer QI. Tudo é QI, mas assim, tipo, network. Ah, eu tô aqui, viu, tô trabalhando com o residente e tal. Pessoal, a gente tá sendo observado todo momento. Eu tô sendo observado nesse momento por todos vocês. O Luiz também tá sendo observado. Nós estamos sendo observados, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem, fazer tudo com cautela, estudar, entender, compreender, porque muitas, sabe o maior erro que às vezes eu encontro pessoas que vão entrar na faculdade? Ah, eu vou trabalhar só com animal. Eu tô fazendo veterinário, que eu quero só animal. É, esse é o pior erro de todos. Meu, é um mito tão grande, porque você vai trabalhar com proprietário, e às vezes o proprietário é um cara que tem dinheiro, é um cara que tá no meio de uns coisas. exemplo, você vai entender o presidente da Associação de Mangalaga. Vai fazer algum erro com um cavalo desse? Ele vai espalhar, olha, fundando de tal, né? Contando um pouquinho da minha experiência, eu trabalho com reprodução de pequenos animais. Então, com a parte de biotecnologia ali. E, cara, pequenos, a gente tem, sei lá, quantas raças, tem mais de 100 raças catalogadas na CBKC. E aí, esses dias chegou, obviamente que eu tô no começo, ainda tenho 5 anos de formato, não sei todos os pormenores ali dessa área. E existe tantas particularidades que muitas vezes o criador sabe muito mais do que a gente como veterinário. Então, por exemplo, chegou um pastor alemão lá pra gente fazer o acompanhamento do cicloestral da fêmea e do sêmen do macho. E aí, a princípio, só pra fazer isso. E eu fiquei sabendo pelo criador que, por exemplo, o pastor alemão não pode fazer inseminação artificial senão não recebe registro. E quase que eu dei um bola fora nele. Quase que eu falei, se o senhor quiser fazer inseminação artificial com a gente, por exemplo, a área técnica eu sei fazer perfeitamente. Agora, essas questões de criação, muitas vezes eles estão de 10 a 0 na gente. Inclusive, uma das maiores críticas que uns professores meus comentam com a gente é, por exemplo, pegar exame de diagnóstico por imagem, uma solicitação de exame de ultrassom, por exemplo. E a pessoa vai lá e escreve Lhasa Apso errado. O criador que pega aquele negócio escrito Lhasa Apso, ou Rottweiler, ou o que for, vai falar, pô, esse veterinário não sabe nem escrever o nome da minha raça. Você acha que vai saber fazer a parte técnica? Não sabe, né? Uma coisa que é interessante você abordou e que acontece no cavalo. Muitos veterinários formam, mas, por exemplo, eu gosto de árabe, então eu entendo tudo de árabe. Então, se eu fosse trabalhar, focar em clínica mesmo, eu ia trabalhar dentro da associação do árabe. Então, eu ia aprender critérios de julgamento, entender as raças, os nomes, os pais, os avós, enfim. E tem muitos veterinários, por exemplo, que formam e vai para o quarto de milha, vive aquele dia, aquele mundo do quarto de milha, então ele se torna um profissional veterinário especialista na raça, que é muito interessante isso também. E aí, voltando a falar do salário, então você pega a residência, dependendo da residência, hoje um veterinário quando sai, sai da residência, agora tem que trabalhar mesmo, né? Eu geralmente, as pessoas saem ganhando em torno de mil e oitocentos a dois mil reais, porque não é fácil no começo você fazer uma caderneta de critério, ter aqueles clientes, é difícil da pessoa fazer, então geralmente, em torno de mil e oitocentos, dois mil reais. E isso você fala na parte de equinos especificamente ou em grandes no geral ali com bovinhos? Cara, eu acho que até em grandes no geral, viu? Eu acho que em grandes no geral é um salário médio, igual eu vi seu vídeo lá falando sobre aquelas contas que o conselho faz, o teto do veterinário, é bem abaixo. Geralmente, até três mil reais é válido, né? Então, entre mil e oitocentos, dois mil, dois mil e quinhentos, aí vai depender de onde você vai trabalhar, se você vai ser autônomo, atender, aí vai depender da sua cartela de cliente, a sua clientela, se você vai fechar um no ar, dois, três, dez clientes, aí vai depender. Aí você é um profissional liberal, vai depender da sua rotina, né? Porque no começo é um pouco complicado. O difícil é começar, depois que começa, vai, vai tudo valendo. O professor Gioso, gente, da USP, ele sempre comenta, isso dá pra gente extrapolar pra todas as áreas também. Os cinco primeiros anos da veterinária, depois de formado, os cinco primeiros anos de formado, né? Eles são anos de camelação. É ano que você vai receber pouco, que você vai trabalhar muito, pra especificamente adquirir experiência e adquirir networking enorme no mercado. Então, não adianta você querer sair da faculdade, gente. E eu faço essa mesma pergunta nas palestras que eu faço, né? nas faculdades. Quanto você acha que um médico veterinário ganha, recém-formado ganha? Independente da área, uma média ali. Ah, Luiz, uns seis, sete mil reais. Aí eu passo outra pergunta. Tá, guarda essa pergunta. Quanto que teu pai gasta com luz na sua casa? Aliás, quem aqui sabe quanto que o pai gasta com luz na casa? Tipo, de cem pessoas, cinco erguem a mão, sabe? Aí o pessoal sai muito sem noção, assim. Então, exatamente isso que você falou. Os primeiros anos são muito difíceis, cara. É, então agora você pegou isso aí, já vou entrar na minha pesquisa, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, porque eu tô agora começando até a deixar fazer o merchan, tô começando a fazer podcast de marketing e empreendedorismo. Vai estar disponível no Spotify, tá? É só chegar lá hugo garciamarketing.vet eu vou estar falando, nós veterinários não sabemos nos organizar, saber quanto é uma luz, quanto é um aluguel, quanto é o custo de um carro, nós não sabemos nos organizar e pra colocar preço nas coisas. Não, a gente sai e vai, você segura na mão de Deus e vai. A primeira aula que eu fui ter de pricing foi na pós em marketing, porque na faculdade a gente tem um ano de administração e, assim, o meu professor de ADM passava razonete pra gente fazer, que é coisa que a gente faz e é ridículo, tem programa que faz pra gente no computador, dá pra fazer um Excel. Não, ele ficava lá passando continha de mais e menos e aí coisa que é importante a gente saber que é como criar uma empresa, como que eu abro um CNPJ, preciso de alvará, não preciso, preciso de licença dos bombeiros, não preciso. Minha dica pra vocês que estão ouvindo a gente agora, que estão na faculdade, ainda que é um tempo que vocês têm, aliás, que é uma época que vocês têm um pouquinho mais de tempo, procurem aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo no geral. Procura na internet aulas de contabilidade, procura o que você precisa pra abrir um CNPJ, tem gente que abre clínica de pequenos e não sabe nem que precisa de autorização da prefeitura, não precisa de autorização do CRMV, então essa parte é muito importante e é muito deficitária, a gente aprende muito a parte técnica, mas a parte de gestão, as faculdades não estão nem aí, geralmente. Exatamente, e aí eu fiz a pesquisa, mil veterinários responderam, mil veterinários de cavalo responderam essa pesquisa e mil acadêmicos responderam, e dentre várias questões que eu abordei, a gente falava sobre base salarial, aí veio, quanto que você, o acadêmico, quanto você acha que vai ganhar quando sai no mercado de cavalo? todo mundo, entre 3 e 5 mil reais, aí eu vou e passo a tabela dos veterinários que estão há 10, 15, 20 anos, hoje, veterinário que trabalha, quanto você ganha média salarial? 3 a 5 mil. Depois de 10, 15 anos? Depois de 10, 15 anos, é óbvio que vai depender tudo do desempenho do profissional, tem profissionais e profissionais, você tem que já sair diferenciado, e tem profissionais, colegas meus, que ganham 10, 12, 15 mil reais, mas são profissionais de 25 anos de trabalho, que estudam, que vão ao congresso, que fazem pesquisa, não é questão de pesquisa, assim, ah, vou fazer a minha estatua, não, são veterinários que estudam mesmo, que sentam a bunda e começam a se atualizar, fazer técnicas novas, se arriscar, sabe? E com isso, você, as pessoas vão te observando que você está desempenhado em evoluir como profissional. É aquela coisa da curva de Gauss, gente, se não faltou nada de estatística, lembre da curva de Gauss, sempre tem aqueles 5% que vão ganhar menos que a média, tem a média ali, que são, igual o Emílio do Pan que fala, o alfegão médio ali, que vai ganhar, igual você está falando, essa média aí, 3, 5 mil reais, mais tem aquela pequena parcela que embora seja pequena, mas ainda assim existe, que vai ganhar ali 10, 15 até o infinito, né? Então, que vai começar a ter esse espírito empreendedor para construir seu próprio negócio e crescer não só na profissão como médico veterinário, mas como empresário, né? Que a grande maioria dessas pessoas acabam virando empresários do setor, né? Exatamente. E o que você falou, as pessoas têm que estudar mesmo, assim, o que está no mercado, como é que está. Ah, mas, Hugo, eu tenho 10 anos de profissão, eu ganho a mesma coisa. Gente, eu tenho casos de pessoas, amigos e colegas, que têm 10 anos de experiência, que estavam trabalhando na clínica, na clínica, na clínica, na clínica, e falaram, meu, não dá, eu faço tudo, estudo tudo e não estou conseguindo evoluir, sabe o que eles fazem? Dá uma mudança, aí eles se especializam em algo. Quando ele faz isso, meu, vai, 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 Hugo, olha, consegui, comecei a especializar nessa área, estou começando a ter uma caderneta de cliente, estou gostando, estou evoluindo, ufa, saí daquela minha preocupação. Eu até notei aqui, que eu tinha comentado também, que é justamente esse valor do especialista, gente. Quem está ouvindo aqui a gente agora, eu quero que vocês façam um exercício, que você, ó, o Brasil tem aproximadamente 100 mil médicos veterinários. Alguns, a maioria em atuação, alguns não em atuação, mas enfim, pega uma média aí de 100 mil médicos veterinários. Eu quero que vocês pensem se vocês conseguiriam ser o melhor médico veterinário do Brasil. Eu duvido muito que vocês batam no peito e falem assim, ah, eu consigo ser o melhor médico veterinário do Brasil, dentre as tantas áreas que existem. Agora, faça um outro exercício, será que você conseguiria ser o médico, o melhor médico veterinário especialista em, por exemplo, odontologia de equinos, ou especialista em equinos de alta performance, ou, enfim, pequenos em cirurgia cardiotorácica, parece que fica um pouquinho mais palpado, não parece? E é exatamente esse o valor do especialista. Existem aqueles veterinários antigos, principalmente, que ficam batendo na tecla. Ah, o veterinário tem que ser generalista, tem que tratar cavalo, boi, vaca, galinha, periquito, papagaio, e no final de semana trabalhar com inspeção ainda de frigorífico. Eu concordo que a gente tem que ter uma formação generalista, que a gente tem que passar por tudo isso na faculdade, mas a partir do momento que a gente vira médico veterinário, que a gente tem que dar a cara a tapa, quanto mais especializado você for, mais reconhecido você será. Dificilmente a gente pensa em um veterinário na veterinária no Brasil, que é o cara na profissão inteira. Tipo, a gente não tem um... Como que é o nome do veterinário, do médico do Fantástico, do carenado? Eu não sei qual que é, também não lembro. Ele atende tudo. É, a gente não tem um Dr. House que faz milagre na veterinária no Brasil. Mas, eu tenho certeza que você e o Hugo, vocês que estão ouvindo e o Hugo, conseguem falar vários veterinários que são os papas nas suas áreas de atuação. Então, por exemplo, pequenos, sei lá, Oncologia, tem o Andrigo, Selvagens, tem o Rabelo, tem o FEC. Então, tem várias pessoas que a gente consegue nomear por serem especialistas, sabe? Exatamente. No começo, não é ruim ser generalista. Exatamente. Por parte de cor, é experiência. Experiência. Você está adquirindo experiência e você precisa dessa gama. De repente, você quer equino, equino, de repente, eu acho que é aquele conceito, eu acho que tudo é dinheiro. De repente, você está no equino, mas te chamam para trabalhar com bovino e o bovino paga quatro vezes mais em uma área que você está começando a gostar, opa, aqui é meu lugar, me encontrei aqui, né? Então, tem tudo. No começo, tem que ser generalista, tem que aprender. Antes de fazer veterinária, eu estava pensando em fazer outro curso, estava na dúvida e eu tive a oportunidade de trabalhar numa ONG, de dar uma ONG perto de casa, de fazer várias campanhas de castração para ver se realmente veterinária era aquilo que eu queria. Então, eu tive essa oportunidade um ano antes de entrar na faculdade, mas eu vi que pequenos não era a minha área. ajudava ali, mas não gostava daquilo, não me fazia bem aquilo. Foi aí que eu falei, não, vou focar em equino, equino. Teve um momento na faculdade que vários colegas falavam assim, equino é fechado, equino é ruim, equino não sei o que tem. Eu acho que foi um dos grandes motivos que eu fiz a informativa EQUEST, porque tem uma época que foi, ah, vamos mexer só com bovino. E eu comecei a mexer com bovino porque as pessoas, às vezes, também te põem pressão. Ah, é fechada, não sei o que. Meu, olha aí, entendeu? Olha onde estamos chegando e esquece, foca em você. Quem quer saber da sua vida, escanteia. Você tem que focar em você. Quem quer o melhor para você, é você mesmo. E isso na área profissional também. Então, começa a ser generalista, atende o que tiver que atender, ganhe dinheiro, ganhe espaço, depois você vai seguir no teu rumo. Assim como a vida da gente, a gente vai, ao decorrer dos anos, a gente vai tendo opções, melhorando as ideias, recolocando elas no lugar, ao longo da nossa vida. E assim é na carreira profissional. Começa, aproveita que você é jovem, que está todo entusiasmado pela veterinária, está começando, então roda, faça tudo o que tiver que fazer, e depois vai se guiando por gosto. Você tem que trabalhar além da veterinária que você entrou, porque você gosta da profissão, você tem que ter gosto pelo aquilo que você faz, na área que você faz. Isso que você falou de não se importar com a opinião das outras pessoas, eu acho que é muito importante. Me mandaram uma mensagem aqui, eu não sei onde que foi, se foi no Facebook, eu não consegui achar, mas perguntando se a pessoa parece que está meio chateada, que os colegas dela estavam meio que querendo passar por cima dela. Gente, isso vai acontecer em todo lugar. Ela perguntou se ia acontecer isso na minha faculdade. E acontece, eu tenho certeza que acontecia na faculdade do Hugo. Existem turmas que são muito unidas? Existem. Mas na grande maioria, você sempre vai encontrar alguém querendo puxar o seu pano. Então, o quanto mais você ser focado ali, tem noção de que o seu sucesso profissional só depende exclusivamente de você, a chance de você ser melhor sucedido acaba sendo maior. Exatamente. Eu falo isso por experiência própria, Luiz. Eu sempre fui meio fora da casinha. Isso eu falo pra todo mundo nas minhas palestras, que eu faço, eu sempre fui fora da casinha. E todo mundo falava, vai lá o R3, vai lá o fulano, fica criticando, vai lá o cara que fala alto. Eu sempre fui. E as pessoas, hoje, depois de cinco anos de formado, tem hoje cinco anos de formado, muitos colegas meus entram em contato comigo, nossa, eu fico maravilhado ver que você tá aí hoje, do jeito que tá, e tá evoluindo, a informação que tá crescendo, porque começou lá na faculdade, todo mundo falava, ah, isso aí não vai dar nada. Para! Exatamente. O canto de crítica que eu recebia com o Veste do Deprê, tinha, os primeiros vídeos que eu gravei, o primeiro vídeo que eu gravei, foi estar na faculdade, então, acho que no terceiro ano. Ah, que ridículo. Tudo bem que eu não ganho muito dinheiro com o Veste do Deprê hoje, mas só a visibilidade que o canal me deu, e já palestrei, acho que mais de 20, 30 lugares, pelo Brasil inteiro, então, só disso, do networking que a gente acaba fazendo, é importantíssimo. não tenham vergonha de se expor durante a faculdade, galera. Exatamente. No último ano, tipo, foi muito mais fácil por causa da visibilidade, quando todo mundo ria, eu tava lá trabalhando, mas no último ano, eu falava assim, olha, eu sou o Hugo, eu tenho formativa equesta, eu tenho estágio, aí, opa, pode vir, pode vir, entendeu? Porque a gente vai construindo a nossa carreira, no longo do período, meu, a nossa carreira começa no primeiro ano de faculdade, no primeiro dia de faculdade, a nossa carreira começa, ela ou acorda que acabou a vida de, high school, papai e mamãe, acabou, já era, agora, você tá começando a construir sua carreira, então, comece no primeiro dia. Hoje, se forma todo dia veterinário, todo dia não, é óbvio que, tipo, meio do ano, e final do ano, sai aquela enxurrada de veterinários. O conselho que eu dou, saiam da faculdade com um diferencial, porque sai todo mundo igual, mas se sair um pouquinho mais destacado, com certeza, o mercado vai te engolir, né, porque toda hora tá formando veterinário, e se você sair com um diferencial a mais, com mais estágios, com um currículo impecável, com cursos, palestras, estágio, você já tá se destacando, você já vai sair no mercado profissional, com um bom network, porque você fez estágio em vários lugares, com uma carga, uma bagagem de conhecimento maior que muitos, daqueles que criticaram você lá na faculdade, ah, fica gastando a dinheira à toa com o livro, gastar dinheiro com, meu, foca em você, e saia com um diferencial, no mercado de trabalho veterinário, que vai ser sucesso. Inclusive, aproveitando, fazendo um adendo aqui, esse diferencial, muitas vezes, não precisa ser exclusivamente voltado à veterinária, por exemplo, usando a minha carreira como exemplo, eu sempre gostei muito de edição de imagem, edição de vídeo, produção audiovisual, e, enfim, isso é uma coisa que eu tratava como hobby, assim, sabe? E aí eu me formei, enfim, fiz residência, mestrado, mas por causa dessa minha, desse know-how que eu tinha, edição de vídeo, edição de imagem, hoje eu trabalho com a Vet Educa, que é uma empresa que faz cursos EAD online, então eu presto assessoria, inclusive em marketing para eles também, e esse também é um diferencial que o Hugo também tem, de trabalhar com marketing, trabalhar com essa parte de internet, é interessante você ter muitos diferenciais na profissão, propriamente dita, mas esses diferenciais extracurriculares, são coisas que fazem a diferença, às vezes, por exemplo, tem você e seu colega, que vocês, tem o mesmo currículo, fizeram os mesmos estágios, tiraram as mesmas notas, mas o teu diferencial é ser uma pessoa bem humorada, bom humorar, bem humorada, acho que é bem humorada, bem humorada, extrovertida, tranquila, que não arranja picuinha, e esse pode ser o seu maior diferencial, às vezes, nem conta tanto os diferenciais técnicos, mas sim, esse diferencial seu de personalidade, pode acabar fazendo a diferença, e outra coisa, e outra coisa que o Hugo falou, é verdade gente, a gente já se formou aqui faz uns 5, 6 anos, a gente já não está tão ferrado assim, mas quem entrou na faculdade agora, e está na faculdade agora, vai se formar com aquela enxurrada de veterinário EAD, então galera, se explica, para ter o diferencial, porque assim, o CRMV, o CFMV, entrou com aquele negócio lá, de bloquear, de não dar o CRMV, para quem é EAD, e tudo mais, mas gente, com a primeira liminar, que entrarem na justiça, vão derrubar esse negócio aí, e essa galera vai se formar, querendo ou não, vai ser médico veterinário, e mesmo que não seja EAD, está criando cada vez mais faculdade, o Brasil tem 380 faculdades de veterinária, e qual é, vamos pensar aqui, formem 50 pessoas aí por ano, não pensem em quantos veterinários estão sendo jogados no mercado, jogados mesmo, porque parece que vomitou, o veterinário sem preparo nenhum, muitas vezes, no mercado, qual vai ser o seu diferencial, em relação a essas pessoas? É, deixa eu até abrir uma ideia, você falou do Beto Educa, eu fiz uma live, o pessoal estava naquele áudio do EAD, eu quero abrir um parânteses aqui, sobre isso, gente, entenda, faculdade em EAD, e cursos em EAD, é, você tem entrado esse topo, exatamente, pessoal, sou contra, de, curso médico veterinário, em EAD, de graduação, a graduação, isso, valeu, a graduação, mas meu, tem vários cursos em EAD, que não tem necessidade, de, principalmente, de prática, no dia a dia, você faz um EAD, para se reciclar, para ter novas informações, para ver o que é a tendência do mercado, então, assim, esses cursos de EAD, é super válido, tá, recomendo muito, eu mesmo faço vários cursos em EAD, tá, recomendo muito. É, porque a graduação, o sentido da graduação, é que você vai aprender aquilo, né, esses cursos em EAD, muitas vezes, para você relembrar, e só atualizar, em relação ao que está acontecendo de novo, então, é bem diferente essa pegada, igual, com a Té Bet Duca, eu assessoro eles até hoje, trabalho com eles até hoje, e eu recomendo muito, são, fazendo jabá de graça aqui para eles, olha só, são cursos excelentes, tem outras, outras empresas, também, que, de grande, a Bet Duca não tem curso, muito curso de grandes, mas, tem, várias outras empresas, que tem cursos de grandes, é a EAD, então, se você está fazendo faculdade presencial ali, é muito legal vocês fazerem esses cursos, que com certeza, vão agregar novos conhecimentos para vocês. Exatamente, e, falando diferencial, é, é óbvio, que o mercado, ele vai selecionar, eu tenho dó, é, hoje, eu vou deixar aqui, minha opinião pessoal, eu tenho dó, das pessoas, que tem o sonho de ser médico veterinário, mas a única opção, é o curso, a distância, infelizmente, o mercado, ele vai, filtrar isso, já aconteceu, quando começou o curso, meio período, né, eu, eu, já conversei, como eu trabalho também, com várias empresas grandes, como, é, a Organact, a Vetnew, e eu sempre estou contato com esses caras grandes, no currículo, eles já avaliam, se o cara veio de faculdade integral, ou se ele já veio de uma faculdade, meio período, já é o peso, isso acontece, o mercado quer bons profissionais, o mercado quer, aí, agora chega o IAD, aí você está, na frente do cara, aí tem três currículos, um cara que fez, é, a graduação, o meio período todo, o cara que fez, em, meio período, e o IAD, é óbvio, que ele vai, vai escolher, ou do período inteiro, ou do meio período, então, eu, assim, infelizmente, igual você falou, vai de divulgar a liminar, esse pessoal quer dinheiro, tem vários lobbies, que acontecem nesse momento, mas, eu fico com dó, e eu falo para as pessoas, às vezes, a gente não vai conseguir proibir, mas, vamos educar, se você tem um amigo, que está pensando em fazer, uma faculdade em IAD, conversa com ele, e oriente, ele fala, não compensa, você vai gastar dinheiro, talvez, na frente, você vai se frustrar, porque não vai se inserir no mercado, é deficitário, entendeu? Já que não vamos conseguir proibir, mas, eduque-o, né, fala, tenta outras alternativas, vamos fazer outro curso, talvez, paralelo, depois que você ganhar um dinheiro, você possa fazer veterinária, né, então, eu acho que, o princípio é educar, a comunidade veterinária, você, que tem aí, essas que querem começar, a trabalhar com veterinária, né, entrar no mercado veterinário, começar a fazer essa parte educativa, eu acho super válido isso. Exatamente, e, começando então, com as perguntas aqui, Hugo, beleza, na H, dois pontos, negocinho, três, uma carinha, perguntou, dá pra se especializar em animais de grande porte, e em animais de pequeno porte? Bom, eu vou falar assim, dá, dá, mas a minha nona, falar algum ditado, é que assim, galinha que bota em vários nin, um gora, ou seja, você tem que focar em um lugar, eu mesmo, cara, eu tava com a Informativa Equestria, com uma bagateira de clientes, tava sufocado ali, falei, ou eu perco um, ou eu perco o outro, tá difícil de uma, não, peraí, o que tá me dando renda hoje? A Informativa, então, vou diminuir um pouco, enxugar minha clientela de equino, ficar com um ou dois que, são pessoas mais velhas, que estão comigo, e vou focar mais na minha empresa, então, eu sou habilidade, a mesma coisa acontece com dois, antes de pequeno, de repente você tá com os dois ali, naquela que a gente falou de generalista, tá ali correndo, eu quero pequeno, abraço tudo, mas chega um momento, que você não vai dar conta mais, ou você vai pra pequeno, ou você vai pra equino, mas você tem que focar em um só, e fazer bem feito. Eu concordo com você, eventualmente, por exemplo, se você vai prestar assistência em uma fazenda, tem lá um cachorro que tá estrupiado, que precisa fazer alguma coisa, fazer um vermífago, fazer, sei lá, alguma coisa com os cães ali, que ficam em volta, né, mas eu concordo também, assim, geralmente quem trata tudo ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada direito, né, ou pelo menos, pode fazer uma coisa um pouco melhorzinha, mas as outras coisas não vão ficar tão boas. Exatamente. Fechou, é isso aí. A Milena Patzer perguntou, qual área de grande esporte está mais lotada de profissionais? Como a gente falou no começo, a clínica hoje, as pessoas já saem fazendo clínica, o que vai melhorar no seu desempenho como profissional, é dentro da clínica, se diferenciando em alguma especialização, aí vale a pena. Aproveitando a área que a gente tá falando de especialização, a Júlia Brasil perguntou, odontologia equina é uma boa área financeiramente? A odontologia equina, ela é uma boa área, tá? Só que, mais uma vez, eu vou, isso por experiência própria, porque eu dava assessoria, publicidade para uma empresa que vendia material odontológico, e eu um dia, numa reunião, a gente conversando sobre mercado odontológico, não está, por causa das vendas e tudo mais, até ele falou assim, Hugo, olha, a gente vende muito, mas vende muito mesmo, porém, eu tenho várias pessoas que querem revender o produto que comprou de mim, não que o produto seja ruim, mas que estão deixando de trabalhar com odontologia, aí você pega mais a fundo essas pessoas que deixam de trabalhar com odontologia, não se programaram, sabe? Vão lá comprar o material e... Exato, exato. Vão começar a trabalhar. É, exatamente, tipo, ah, meu pai me deu 25 mil reais para começar a trabalhar, aí fez 3, 4 cursinhos com odonto, porque no mercado veterinário de odonto, a gente fala os grosadores, né? Vai lá, pega a grosa, faz, fiz o dente do cavalo, fiz o dente. E aí, começa a fazer, não se especializa, não se aprofunda em conhecimento, o que acontece? As pessoas começam a te observar que você está fazendo um trabalho porco, desculpa o perdão da palavra, mas como um veterinário que está ali todo dia estudando, 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 estudando a odontologia, ele só quer a odontologia, aí ele acaba sendo o que? Deixado para trás, o que ele vai fazer? Bom, não deu a odontologia, vou ter que vender todo o meu material. Nossa, essa área está horrível. Aí, exatamente, aí começa a falar, ah, a odontologia está horrível, está saturada, então não sei o que. Meu, o mercado está procurando bons profissionais, não amadores. O mercado nunca foi amador. Fizeram outra pergunta aqui, para trabalhar, você meio que já comentou isso, mas o Miguel Sarmento perguntou, para trabalhar com cavalos, quais são as especializações que temos que fazer depois da graduação? Para trabalhar com cavalo, assim, não tem esse negócio de pós-graduação. Eu acho assim, você faz a sua etapa, vê se você tem condições financeiras, se realmente é aquilo que você quer. Bom, está legal, segundo, terceiro ano, está legal, você está tendo um cliente dela, está estudando, está se ralando, está se esforçando, estudando. A primeira pós-graduação é sentar a bunda no sofá e ler. É a primeira pós-graduação que eu falo, é ler, 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 trocar ideias com um colega. Sabe o que eu acho um grande erro? Porque a informativa no G-Quest, ela é um, ela começou como uma cardeneta de relatos de casos, né? Eu via relatos de casos e anotava. Esse cavalo chegou, tá, 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 com cólica, isso aqui, papapai, eu anotava tudo. E hoje as pessoas não fazem isso. Tipo, não pega o teu caso, por exemplo, eu atendi hoje um animal, ah, ele estava caído, ele estava assim, ele estava com espaços musculares. Se eu tivesse, se a pessoa que registra tudo, eu posso abrir no meu caderno, de dois anos atrás, nossa, eu peguei um caso semelhante a esse. Vai lá, ó, tá aqui, ó, o protocolo tá legal, sabe? É anotar e estudar. É a primeira pós que você faz, né? E depois, consequentemente, quando você tem poder aquisitivo melhor, que você consiga cumprir com os pagamentos da pós, se tem condições, aí você pode fazer uma especialização, eu indicaria, assim, se você é uma pessoa que quer trabalhar, por exemplo, com clínica, então faça pós de clínica, geral, né? Você vai ter um parâmetro geral. se você quer trabalhar com locomotor, aí com ortopedia, aí você faz uma pós de ortopedia e locomotor, né? Aí você vai seguindo as especializações que você acha que é válido investir numa pós dentro da área de atuação. A Júlia Brasil, ela perguntou também, com base na sua experiência, o que é mais requisitado pelos clientes no ramo de equinos? Acho que ela quis dizer meio que assim, o que o cliente mais leva em consideração na hora de te contratar? Cara, conversar bem, se vestir bem, eu acho, mostrar que você domina aquela área, sabe? Porque eu já tive, eu trabalhei, eu fiz estagem em hípicas, se eu chegasse com o pijama silúchico, eu usava muito pijama silúchico, todo amassado, o veterinário falou assim, volta e passa o seu, porque você está numa hípica, você não está saindo da tua casa de ressaca, você está dentro de uma hípica. Então eu aprendi muito a isso, a saber conversar, a saber dialogar. Aquela pessoa que deixa, que deixa os jalecos do Jack o seu mar inteiro, larga no carro, no porta-malas. Exatamente. Exatamente. Então, e mostrar a dominância. Você chega num lugar, você fala assim, olha, meu nome é Hugo, tenho experiência, está aqui a minha experiência, trabalhei com fulano de tal, principalmente se você trabalhou com uma equipe boa, você vai falar, trabalhei com fulano de tal, com ciclano, sou da equipe tal, fui da equipe tal, se você quiser minhas referências, pode ligar lá. Mas gente, tudo com classe, com um bom português claro, saber dominar a área, trabalhei com fulano, tenho experiência, se precisar de entrar em contato, entre em contato para saber sobre o meu trabalho. Então, acho que se portar na hora da avaliação ali, é muito legal. Eu sou pós-graduado em marketing também, e o meu trabalho de conclusão e de especialização foi saber quais são os principais anseios dos clientes na área de pequenos animais. Mas eu acho que aí a gente pode extrapolar um pouco para grandes também. E o que os clientes mais levavam em consideração não era se o seu consultório era chique, se tinha boas, se apresentava a ser chique, nada do gênero. O que os clientes mais levavam em conta, em primeiro lugar, era se o profissional demonstrava possuir conhecimento, em segundo lugar, era a higiene no local. Então, assim, primeiro de tudo, se você não demonstrar ter confiança, você não vai transmitir confiança e a pessoa não vai querer tratar com você, não vai querer, não vai achar que você é um bom médico veterinário. Procure entre em autoconfiança, às vezes, principalmente quando a gente é recém-formado ali, a gente fica inseguro, não sabe se está fazendo direito. Mas, ó, é sacanagem falar que é dica de picareta. Mas eu canso de ver veterinário picareta aí na rua que não sabe nem o que está fazendo, mas ele age como se fosse o melhor médico veterinário do mundo. O cliente pergunta, doutor, o que eu posso fazer para o TCU? Não, você vai fazer injeção anticoncepcional. Passa super segurança para a pessoa, a pessoa sai achando que o veterinário é o melhor veterinário do mundo. E segundo é a higiene. Realmente a higiene faz toda a diferença e passa muito mais credibilidade para você. Às vezes você não precisa ter um jaleco de 200 reais, chique, não precisa ter um sapato, um litma pendurado, mas se você estiver bem alinhado ali, com certeza as pessoas vão te ver diferente. Exatamente, eu falo para as pessoas saberem se cortar a um ambiente que elas vivem. Por exemplo, eu vivo dois ambientes, então eu trabalho com dois tipos de ambiente. Eu trabalho com a parte de cavalo, então eu ando com o jeito de se vestir do cavalo e como eu trabalho hoje com marketing digital, eu faço parte do Campo São Paulo, que é as acelerações de startups em São Paulo. Então a galera que está trabalhando com startups é tudo desarrumado, cabeludo, de chinelo, de bermuda, mas aquele é o ambiente deles. É diferente, os clientes são diferentes, eles querem um trabalho mais criativo, principalmente na área de publicidade, de marketing, de ciência da computação, quando você percebe, é um trabalho mais criativo, então você tem que ter um pouco mais, a pessoa, o subconsciente, ele pensa, a pessoa é mais descolada, então ela vai criar uma coisa mais criativa. Agora na parte já veterinária, como é uma profissão um pouco mais, não é séria, mas um pouco mais sobra, digamos assim. Formal. Formal, exatamente, formal. Então precisa ter um pouco dessa pegada, senão... Exatamente. E eu falo na minha palestra também, eu falo assim, eu abordo, eu coloco a imagem de um camaleão, eu falo assim, vocês têm que ser um camaleão. O mesmo tom de linguagem que você fala com o proprietário não é o mesmo que você vai falar com o pião, né? O mesmo... Eu sou uma pessoa que veste a carapuça, eu brinco na minha palestra de mercado de cavalo, que quando eu ia para o Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu fiz no Rio Grande do Sul, foi comprar as vestimentas características do Rio Grande do Sul. Eu preciso absorver a cultura e eles têm que ter uma certa confiança em mim. Pô, o cara veio aqui, vestiu a camisa, gostou da nossa cultura, vamos dar uma chance para ele? Assim, quando você vai para o Nordeste, as características... Então, é importante se programar e estudar e conhecer com quem você vai falar, aonde, quando, que região. Então, você tem que saber, né, medir essas características. A Liandra Mello perguntou, o que vocês podem falar sobre mulheres na veterinária de grandes? Opa, esse é o assunto que eu gosto mais de falar. Ai, que bom. Esse é o assunto. Meninas, vocês estão dominando o mercado. Na pesquisa, eu coloco lá, profissionais. Se eu não estou me enganado agora, 52% eram homens, hoje, assim, eram homens. Colocamos profissionais formados. 55% hoje, dos acadêmicos, são mulheres. Eu acho que a sombra até é maior aí, viu, Hugo? Aqui, lá em Londrina, pelo menos, não sei se mais no interior, talvez, isso acho que pode mudar. Mais no interior, que eu digo, mais no interior do Brasil, né? Mas aqui na região sudeste e sul, cara, é 80%. É, exatamente. Eu entro nas salas, você também dá palestra, você pode ver. Olha que você sobe em cima do pôr, você só tem mulher. Então, assim, mulheres, abracem, porque o mercado é de vocês. Só se dedicar, se impor, colocar respeito, porque, infelizmente, o mundo ainda é meio machista, vai acontecer situações. Eu tenho vários áudios de pessoas, de mulheres, relatando que foi assediada, mais o incentivo a denunciar, incentivo a, se precisar, entrar na justiça. Porque muitas mulheres, às vezes, isso eu relato para montar minha palestra, de meninas, falam assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei, por quê? É, porque o veterinário é pica aqui na região, ele está me excediando. Eu falei assim, foda-se que ele é pica. Você tem que saber, é você. Você tem que sentir paz segurança e segurança. E talvez um cara desse você pode estragar toda a sua vida profissional. Denuncie, mete os dois pés, não deixe ninguém entrar, seja focada em você, na tua carreira, que o mercado é de vocês, mulheres, tá? Está crescendo muito. Eu vou nas hípicas, está cheio de mulheres. A equipe de veterinários só tem mulheres. Mulher sabe trabalhar, eu falo isso porque eu sou homem, eu defendo essa bandeira. Mulher sabe se dedicar mais, sabe trocar uma rotina melhor que o homem, se organiza mais com o homem e a gente perde espaço por causa disso. Eu acho isso muito legal, porque muitas das vezes eu chamei veterinárias para mexer com meus animais, entendeu? Eu tenho animais lá, eu mando veterinárias, porque eu sei que elas vão passar tudo certinho, bonitinho, vão fazer tudo certinho, legalzinho, e eu acho isso lindo e maravilhoso. Então, aproveite nada de braçada, porque o mercado é de vocês. Cuidado, homens. Eu tinha um professor que ele sempre comentava, um professor que trabalhava com equinos, inclusive. A primeira coisa que ele falava na aula prática era meninas, não tenham medo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não é porque é grandes que vocês vão ter dificuldade, tudo que um homem faz, vocês fazem melhor ainda. A única coisa que vocês têm que demonstrar é que justamente por o mundo ser um mundo machista, ainda mais nessa parte de pião, às vezes tem um pouco de preconceito, mas demonstrem confiança. A partir do momento que você bate no peito e fala, não, eu sou a médica veterinária responsável por isso aqui, você transmite confiança para quem está ali para o cliente ou para quem está ali do outro lado e a chance de vocês terem problemas é muito menor. Exatamente, se imponem, se imponem para o mercado de vocês. Mandaram mais uma pergunta legal aqui, o Roberto Fontes perguntou, é necessário muito dinheiro para investir nos produtos para atender os equinos? Não, pelo contrário, olha, eu vou falar o que eu tinha no carro. Eu tinha duas sondas, duas sondas para a cólica, a sonda hoje vai custar, duas sondas hoje vai estar R$300,00, R$350,00. Tinha meu esteto, eu paguei, era um lítima, mas eu paguei na faculdade, eu tinha um dinheiro reservado, eu comprei um lítima, um básico, o mais básico de todos, eu paguei isso, dois termômetros e uma luz oftalmológica, era o que eu tinha no carro. Gastei o quê? Se for somar tudo, R$1.000,00. O grande é isso, é não saber se programar, às vezes as pessoas saem com tanta sede ao pote, vai lá e compra tudo, compra raio-x, compra ultrassom, compra não sei o quê, depois não usa, joga fora. Então, meu, o negócio é começar, veja o que você tem, o que você quer trabalhar, monta o seu equipamento, por exemplo, medicamentos, essas coisas, muitas propriedades têm, então você não precisa comprar caixas de medicamentos, soro, é óbvio que você vai fazer um kit, eu tinha um kit também, lembrei aqui, eu tinha um kit de emergência de cólica, que era uma caixa que custa em torno aí de R$700,00, R$800,00, se eu repassar o valor para o proprietário, então sempre eu tinha, o proprietário já pagava repunha, pagava repunha, então o que eu gastei no começo foi de R$3.000,00 a R$5.000,00 aí, brincando, e eu trabalhei legal, né, e conforme você vai aumentando a sua clientela, a sua rotina, você vai aperfeiçoando os materiais. tem um cloreto de cálcio, porque sempre aparece uma vaca com tetania por pé, o pessoal mandou algumas perguntas aqui, você quer selecionar alguma delas, Hugo? É, eu falei aqui, amigo, você tem recomendações sobre o curso de vestido da UFAL, né, que é a Universidade Federal de Alagoas, pessoal, a UFAL é excelente, para cavalos, eu acho que não existe um trabalho tão bonito que nem o pessoal da UFAL que tem um projeto carroceiro, o grande Dr. Pierre, mandou um abraço para ele aqui, um dia, inclusive, eu acho que a filha dele estuda lá também, eles têm um projeto lindo de carroceiro, então tem um atendimento, tem uma rotina clínica de equino muito grande, são casos, assim, de pessoas de baixa renda, e eles fazem milagre para trabalhar, é uma rotina intensa de cavalo, tem todos os casos possíveis, né, de cavalos de rua, cavalos com intoxicação, cavalos com problema de pele, cavalos fraturados, com problemas hormonais, então é uma rotina grande, e a grade curricular da UFAL, especificamente, é muito boa, então eu recomendo sim o curso da UFAL, porque eu tive a oportunidade de ver o trabalho deles de perto, e ver a responsabilidade que eles trabalham lá na UFAL, então eu acho que essa pergunta é válida, porque eu tenho conhecimento deles lá, então eu posso falar para vocês sobre o curso da UFAL, você não falou da barba, e nem que você é bonito, você pulou, vamos quebrar o clima aqui, umas cinco pessoas mandaram aqui falando que o Hugo é bonito, eu falei, eu velho, até mandei aqui nos comentários, eu também sou, larga a mão, acupuntura é uma área acupuntura? acupuntura em si é uma área que é legal, só que você não pode focar na acupuntura em si, eu conheço vários profissionais de acupunturistas, mas a grande maioria, ela tem outros valores agregados atrás, que é quirofraquecia, quinesioteipo, então, juntando tudo isso, você se forma um profissional especialista em fisiatria e reabilitação, né, então, só acupuntura pode ser legal, só acupunturista, legal, mas se você agregar mais outras áreas dentro da fisiatria e reabilitação, é interessante. Perguntou qual a melhor região para trabalhar com equino, eu vi aqui agora, perguntou agora. Ah, essa é muito boa. Todas as regiões são boas para trabalhar com equino, é óbvio que, por exemplo, o maior rebanho de cavalos do Brasil está no Sudeste, então, você vai ter, principalmente em Minas Gerais, o maior rebanho hoje, proporcionalmente, está em Minas Gerais, né, então, é uma região que tem bastante cavalo, mas cavalo está espalhado no Brasil, são um rebanho aí, se não me falha a memória, o ano passado eram 6 milhões, mas já estamos na época de aparição de potros, então, vai dobrar esse número, vamos colocar aí quase 7, chegando a 7 milhões de animais aí no Brasil. Acho que é isso, então, queria agradecer mais uma vez, Hugo, pela presença aqui, realmente foi incrível esse papo, eu acho que deu para tirar muitas dúvidas dos nossos ouvintes em relação ao mercado de grandes, especialmente o mercado de equinos, então, quem tiver dúvidas, gente, que sobrarem e ouvir esse programa depois, pode mandar diretamente para o Hugo, Hugo, quer deixar seus contatos aqui para o pessoal entrar em contato com você? E até aí, se quiser falar um pouquinho mais sobre o Informativo Equestre, pode ficar à vontade. Sim, sim, muito obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei longo, lisonjeado você me chamar, é ponto de bater papo sobre o mercado de grande, fiquei muito feliz. Meu contato, para quem quer aprender, hoje eu estou trabalhando com marketing, a maioria, que eu falei aqui durante essa live, que hoje eu trabalho mais com marketing, então, quem quiser me seguir no meu Instagram pessoal, lá eu falo um pouco sobre marketing, umas dicas e tudo mais, é só ir lá, Hugo, com H, Hugo G Vete, arroba Hugo G Vete, você vai estar me seguindo, lá eu vou estar postando algumas coisas legais sobre empreendedorismo veterinário e marketing veterinário, e se quiser escutar meu podcast no Spotify, é só procurar lá, marketing.vet, é o meu podcast, esses são os contatos pessoais, e para quem quer cavalo e gosta de cavalo, é só entrar na Informativa Equestra, arroba linfequestra, informativaequestra.com.br e lá vai ter vários conteúdos de cavalo para você estudar, então, acho que é isso, só tenho a agradecer pela oportunidade e é só. Eu que agradeço, então, e para quem está ouvindo a gente no Spotify, lembrando que a gente geralmente, geralmente não, às vezes a gente consegue fazer essas lives, fazer esses deprecasts ao vivo no YouTube, então segue a gente no YouTube, ativa as notificações lá, que vocês vão ficar sabendo antes das novidades aqui do podcast, e se você está vendo a gente no YouTube, a gente tem um podcast no Spotify, então você não precisa ficar vendo aqui a gente direto na frente do computador, você pode entrar no Spotify, procurar lá por Vestadepre e ouvir todos os nossos programas enquanto você sei lá, lava a louça, dirige para a faculdade, dirige para o trabalho, essa é a intenção realmente do nosso podcast. É isso, mais uma vez, muito obrigado, Hugo, se vocês tiverem sugestões, dúvidas, críticas, deixem aqui nos comentários, ou é só mandar um e-mail para contato arroba vestadepre.com.br E eu também peço se vocês quiserem aquela galera que já é formada, que já trabalha com grandes há mais tempo, se quiser dar o seu depoimento sobre algum dos pontos tratados aqui nesse podcast hoje, é só mandar um e-mail para contato arroba vestadepre.com.br também. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, Hugo, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.